Olá Fashion Dolls, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Lia e no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus 5 batons rosa preferidos. Vem comigo! Olá Fashion Dolls, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus 5 batons rosa preferidos. Vou começar com o meu batom preferido da vida, o meu batom pink que eu mais amo, que é esse que eu tô usando aqui, é o Flat Out Fabulous da MAC. É esse daqui e vocês sabem né, que quando eu amo muito um batom eu tenho mais de um, então ou seja, esse aqui é o novinho do Flat Out Fabulous e já tenho um que eu já tô usando há mais tempo. Eu acho ele lindo e ele é um tom assim bem escuro de rosa, ele combina com tudo e é um tom bem frio, então é bom pra quem tem a pele mais fria né, tipo inverno, inverno profundo, inverno frio. Essas cores combinam bem com o Flat Out Fabulous. E eu acho que ele vai bem com qualquer roupa assim, ele combina com tudo. Eu adoro esse tom aqui, vocês já devem ter visto eu usando ele em milhares de fotos, é porque realmente eu amo ele demais. Ele é um batom meio seco, ele é bem seco aliás, e ele é difícil de passar, então eu recomendo o uso de um pincel pra você passar melhor nos lábios, fazer melhor o contorno, porque ele é meio chatinho de passar mesmo. Mas quando você pega o jeito, ele fica maravilhoso e dura o dia todo nos lábios, você pode comer, passear com ele, beber, beijar, tudo que ele ainda tá lá o dia todo. Adoro, esse é o meu batom pink favorito. Vamos pro segundo batom pink favorito então. Continuando aqui na MAC né, porque a gente adora batom da MAC. Que é o Candy Yum Yum. Esse Candy Yum Yum é um batom pink bem aberto, ele é bem fosforescente, é um tom que no começo eu tinha medo de usar, mas depois que eu comprei ele, aliás eu achei ele só Europa, na época eu não encontrei ele aqui no Brasil. Aí eu fui viajar pra Barcelona e encontrei ele lá, então eu já trouxe dois né, e esse batom fica bem pink, então pra quem curte Barbie assim, é muito, muito boneca esse batom. Vamos pro terceiro batom rosa que eu amo de paixão, é esse aqui o Dior. Esse batom rosa aqui com o brilho perolado da Dior é o número 579, chama Rose Vision, inclusive é lógico, esse aqui é mais um que eu tenho dois, porque eu amo demais esse aqui. Olha que embalagem linda, e ele é um rosa perolado, ele fica um tom bem suave de rosa nos lábios e ele é perolado. Tá novinho esse aqui e eu morro de do design, então eu tô usando ainda o velhinho que eu tenho. É lógico que como colecionadora e apaixonada por Barbies, eu amo a coleção Make B da Barbie do Boticário. E lógico que eu tenho um batom preferido do set, que é a cor Glam Lilac, ele é um rosa mais puxado assim pro violeta, também fica lindo nos lábios e um pouquinho puxado pro Flat Out Fabulous, só que ele tem um toque mais lilás. Amo também esse daqui, esse é um outro batom que é mate, mas eu acho que ele desliza mais facilmente nos lábios do que o Flat Out Fabulous. O quinto e último batom da lista, aliás, essa lista é infinita, porque tem muitos batons, mas eu escolhi só cinco, foi uma tarefa muito difícil. E pra terminar, o quinto batom é o Fiesta da RK By Kiss, é aquela coleção mate com um toque acetinado, ele vem com um pincel assim, é super fácil de aplicar e fica um pink bem bonito nos lábios. Eu vou fazer agora os swatches de todos os batons aqui na minha mão pra vocês verem a diferença de tom de pink de cada um. Vamos começar aqui os swatches pelo Flat Out Fabulous, o maravilhoso Flat Out Fabulous, que é inclusive esse que eu tô usando. Agora vamos pro Candy Yum Yum, que é aquele pink bem aberto que eu falei pra vocês. O próximo é aquele da Dior, só que é lógico que eu peguei aqui o mais velhinho, né, pra passar. Ele tem um tom de rosa bem mais claro. Vamos agora ao do Boticário, que tem esse tom mais lilás. E pra terminar, aquele pink, o Fiesta da RK By Kiss. Olha só como fica os cinco batons. Olha só as cinco cores aqui, elas são realmente diferentes. Quem curte pink vê que realmente elas são diferentes, não são iguais. Elas podem ser bem parecidas, mas elas são diferentes. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus cinco batons pink preferidos. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aí e se inscrever aqui no meu canal. Um beijo até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!